Doutor Antônio, eu queria conhecer um pouquinho o senhor, queria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal lhe conhecer também, saber de onde o senhor veio, qual o seu conhecimento, o que é que o senhor tem trabalhado, pode ficar à vontade, viu, para se apresentar. Tá bom, antes de mais nada eu quero só registrar aqui a minha alegria de poder estar falando no Consciência Cristã. Eu já há muito tempo acompanho vocês, Deus abençoe esse trabalho, eu acho incrível, eu acho que talvez seja hoje o maior encontro cristão que nós temos evangélico no Brasil, então que vocês continuem assim, dando esse testemunho. Sabe, eu só queria começar uma pequena introdução para vocês terem uma ideia. Alguém já disse que às vezes a gente não valoriza a liberdade quando a gente tem ela de uma maneira tão simples e tão fácil. quando a gente começa a perder a liberdade é que a gente valoriza. Então, o fato de a gente poder ter a liberdade ainda no Brasil, de poder falar de Cristo, de organizar um evento como Consciência Cristã, parece que é algo simples, mas não é. Para você ter uma noção, só para enriquecer um pouco, eu estou aqui na Índia, aqui em muitos estados indianos, por exemplo, você só pode falar de Cristo para alguém que seja um membro da sua família. você não pode jamais, é terminantemente proibido, você falar para alguém que não seja da sua família em público. Então, um Consciência Cristã, hoje, jamais poderia ser organizado aqui na Índia. Então, que vocês continuem a fazer esse bom uso da liberdade que a gente tem no Brasil. Por isso, é a minha alegria de poder estar aqui com vocês. Mas eu venho de uma família de imigrantes, uma história muito interessante. Os meus quatro avós, eles são de quatro nacionalidades diferentes, espanhol, português, italiano e francês. Isso mostra um pouco essa miscigenação do que é o Brasil. Eu nasci num berço já evangélico, trabalho na área do agronegócio, produção de açúcar, soja, milho, produção de carne. E, através desse lar evangélico, converti, frequento a igreja. E hoje eu diria que eu sou um empreendedor realmente cristão. Aquilo que o irmão comentou no início é o que a gente faz no nosso dia a dia. Amém. Amém, doutor Antônio. Como é que o senhor conheceu a Cristo como seu senhor e salvador? Uma pergunta interessante. Às vezes a gente gosta de ouvir aqueles grandes testemunhos, né? Uma pessoa que, de repente, virou a página, alterou a bússola. E, realmente, isso é muito bonito. E Deus faz coisas incríveis na vida, né? Nenhum outro livro tem, realmente, o poder de transformar uma vida, de mudar alguém que estava na prostituição, que estava nas drogas. E a gente vê testemunhos incríveis. Mas, sabe, tem uma coisa também que a gente não pode perder. O encanto. Porque, às vezes, eu converso com alguns irmãos. Ah, mas eu já nasci num ar cristão. Minha mãe já era evangélica. Eu já, desde pequeno, frequentei igreja. Então, não tive essa experiência. Então, não fique triste com isso, se você não tem esse grande testemunho para dar. Porque eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, que é Romanos 1, 20. E essa passagem diz o seguinte. Que os homens, eles serão indesculpáveis se eles não perceberem ao seu redor a maravilha da criação de Deus. Então, quando você nasce num lar evangélico, através dos seus avós, através dos seus pais, o testemunho da igreja, você vai se encantando com essas maravilhas que Deus faz ao nosso redor. Porque tem uma coisa, sabe, pastor, interessante? A gente acha que Deus, aquele Deus da Bíblia, ele está tão distante, ele ainda não faz milagres. Ele faz milagres. Ele continua fazendo milagres. É que, às vezes, a agenda é tão cheia, tão corrida, que a gente está perdendo a capacidade de observar isso. E é interessante que, ao mesmo tempo, você tem uma experiência, porque você quer conhecer mais, né? Você já nasceu num lar cristão. E a gente começa a entender muito a contribuição do cristianismo no nosso dia a dia. Claro que você tem essa experiência. Você se converte em um negócio impactante. Mas tem uma coisa, eu acho que todo cristão, ele deveria estudar um pouco, assim, qual é a contribuição do cristianismo, de uma maneira geral, para os nossos dias. É incrível, né? Talvez a maneira mais fácil de tentar explicar isso é você perguntar, o que seria do mundo hoje, em 2022, se Cristo não tivesse vindo ao mundo? Você pode ter certeza que o mundo seria totalmente diferente. Nós temos que entender como cristão e saber explicar isso para a sociedade, que o progressismo, de uma maneira geral, ela acredita que a sociedade é fruto de uma melhoria natural da natureza humana. Mas nós sabemos que a natureza humana é pecadora e só Cristo que pode mudar isso. Veja, eu vou te contar uma coisa interessante, que talvez poucas pessoas sabem. Eu estou aproveitando que eu estou aqui na Índia, tá, pastor? Estou tentando passar um pouco para reforçar. Olha que maravilha que é o cristianismo. Porque aqui, na Índia, até a chegada do cristianismo, era comum, por exemplo, a queima das viúvas vivas. Eles tinham uma cerimônia que se chama sati. Essa cerimônia era o seguinte, se dentro de um casamento o marido morresse, da cultura hindu era uma tradição, a viúva, ela ter que ser queimada viva na pira funerária do seu marido. Se ela não fosse queimada, ela seria enterrada viva. E às vezes a situação era tão dramática que o próprio filho a enterrava. Para você ter uma noção de como isso era enraizado na tradição hindu. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou contando aqui um fato histórico. E se, eventualmente, o que era raro, ela conseguisse fugir dessa cerimônia, ela, por exemplo, seria totalmente marginalizada pela sociedade. Mensalmente, a sua cabeça seria raspada. Ela não poderia participar de mais nenhuma cerimônia religiosa, de algum casamento. Ela jamais poderia se aproximar, por exemplo, de uma outra mulher grávida. Então, ela seria um párea, realmente, na sociedade. Em 1829, quando os britânicos chegaram aqui, às vezes a gente tem aquele negócio, chegou o colonizador, aquela coisa toda. Só que ele chega também com uma mensagem diferente. E aí ele chegou e disse, olha, isso aqui não pode. E quando eles resolveram proibir em 1829, foi tão interessante também, uma lição para nós, nos dias de hoje, em que a sociedade, na época, falou, mas isso aí é um costume hindu. A gente não pode interferir nesse costume de uma outra cultura. E aí, então, o governador da época, ele disse o seguinte, olha, eu até entendo esse costume hindu. Mas se vocês continuarem a insistir nesse costume hindu, de queimar as viúvas vivas, nós vamos trazer um outro costume que nós temos lá da Inglaterra, que é do cristianismo, que é o costume de a gente enforcar os homens que assassinam mulheres. Percebeu? Então, aí, parou realmente esse tipo de coisa. Então, talvez se a gente pudesse como lição, naquela época, eles não eram multiculturalistas, como o mundo moderno prega hoje. Ah, não. Todas as religiões, todas as culturas são iguais. Não, não são. E isso não foi só na Índia. Isso não foi na Escandinávia pré-cristã. Isso foi nos maiores da Nova Zelândia. Antes de Colombo chegar, também, os índios americanos, muitos deles faziam isso. Então, eu estou dizendo tudo isso, porque se a gente começar a olhar ao redor, a gente tem que se converter, porque a gente vê a cada momento a contribuição de Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida, e no nosso modo de levar as coisas. Interessante. Uma das coisas que mais tomam o nosso tempo hoje, na cultura que nós vivemos, é o nosso trabalho. E como o senhor está falando aí da cultura na qual nós estamos imersos, a gente sabe que essa cultura de você, muitas vezes, ter mais tempo no trabalho do que com a sua própria família, é algo que realmente tomou conta da sociedade moderna, de tal modo que mudou até mesmo a estrutura familiar, interferiu até mesmo na própria dinâmica da família. E, por vezes, nós somos, então, tirados desse seio familiar. E, por vezes, nós nos sentimos, talvez, sem oportunidades para servir ao senhor, por causa do trabalho. E aí vem uma pergunta. Essa concepção de que, no ambiente de trabalho, de que a vida cristã acontece na igreja, essa visão que separa fé e trabalho, essa visão é bíblica? Não, ela não é bíblica. Até aproveitando, eu estou fazendo essa live por uma mídia social, está no Instagram, está no Twitter, em várias mídias, que se chama Fé e Trabalho. E a nossa missão é exatamente explicar que isso não é bíblico. Essa dicotomia, essa separação, veja, é tão interessante, que, primeiro que você pegar a nossa agenda moderna, você vai ver que, todos os dias das semanas, eles são grandes. Aí, chegando no domingo, ele é pequenininho, quase não tem espaço para você anotar quase nada. E tem um estudo muito interessante, que se você pegar alguém, um cristão, de uma maneira geral, essa foi uma pesquisa feita em torno de 30 países, se você pegar um cristão, dos 25 aos 65 anos, isso é uma média, ele vai passar, na sua vida, 80 mil horas no trabalho. E se ele for um cristão, e que ele vai todo domingo na igreja, ele vai passar, no máximo, entre 2.500, 3.000 horas na igreja. Então, veja a diferença de tempo. Então, eu não posso ter essa dicotomia. Deus não fez isso por acaso. Aliás, as pessoas, se você fizer uma análise, a palavra trabalho, ela aparece mais de 800 vezes na Bíblia. É muito mais, por exemplo, do que louvor e adoração juntos. Então, talvez um dos erros da igreja brasileira, ela é extremamente silenciosa no que diz respeito à questão do trabalho, em saber tratar isso, em saber explicar isso. Trabalho não significa alguém que é só ganancioso, que só quer trabalhar no intuito de ganhar. Não, não é isso. O homem, ele foi, Deus nos projetou para trabalhar. Tanto é que o trabalho, ele não é fruto da maldição. É importante a gente, às vezes, reexplicar isso. Muitos sabem, mas muitas vezes se esquecem disso. O trabalho, ele não é fruto da queda. O trabalho, ele foi dado por Deus antes da queda. O fato da gente ter que guardar o jardim, porque a gente imagina muito aquilo, é o fruto do seu suor e tal. Então, o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho, ele é uma benção. Até porque, mais importante do que o trabalho, do que o salário que você recebe no final do dia, no final do mês, é claro que ele é importante. Ninguém está falando que você tem que trabalhar de graça. Não se trata disso. Mais importante é naquilo que ele te transforma. Então, esse fato de você poder trabalhar, de poder servir, ele te transforma. Porque, como cristão, eu, você e todos que estão aqui nos ouvindo, nós somos projetados para trabalhar diferente dos animais. Então, isso nos dá uma consciência muito diferente. Esse ato de tentar separar, eu, às vezes, encontro, no meu caso, empreendedores cristãos, alguns amigos, e de vez em quando a gente está conversando, e falam, puxa, você sabe que, olha, eu estou esperando a minha empresa, o meu negócio estabilizar, eu ganhar um pouco mais de dinheiro, e aí, olha, eu quero dedicar a minha vida de uma forma integral para Cristo. E eu paro e pergunto, olha, por que você já não faz isso? Agora, no seu negócio, né? Você tem que ser também um missionário lá, no seu trabalho. Não tem que ficar esperando um dia. Não, nós temos que dar estimulho naquelas milhares de horas que eu já tenho fora do banco da igreja. Eu não posso ter essa divisão secular. Então, muito boa a sua pergunta, no intuito, e fico contente que o Consciência Cristã traga isso à tona, para a gente ter mais essa consciência, sabe? E aqui ninguém está falando de ser ganancioso, de ser ambicioso, né? Aliás, é uma outra coisa interessante. Quando a gente trabalha um pouco essa questão do trabalho, eu acho que o cristão, ele não deveria ter medo da palavra ambição. A gente fica com um pouco do medo dela. Esse cara é... Se você chegar e alguém falar assim, nossa, esse cara é ambicioso, de uma certa maneira, você está denegrindo ele. Você não está elogiando. Mas nós deveríamos ser ambiciosos. Eu, por exemplo, eu tenho uma ambição de ser um cristão incrível. Eu tenho uma ambição de poder servir ao meu Salvador. Então, essa palavra, na sua raiz, ela é uma palavra boa. Depende para onde você direciona ela. Interessante que, quando a gente fala sobre fé e trabalho, e sempre que entendemos que é possível você servir ao Senhor com o seu trabalho, é muito comum as pessoas também caírem num reducionismo. Qual reducionismo? É a ideia de que o trabalho, ele é bênção de Deus, porque é dele que eu obtei o pão de cada dia. Por que eu digo que isso é um reducionismo? Porque isso é uma visão que transforma o trabalho somente como minha fonte de renda. e não como a forma que Deus pode me usar para servir a outros, para abençoar outros, para me dar talentos e me fazer útil. O senhor poderia comentar um pouquinho disso que eu falei? Na realidade, é uma coisa interessante. Nós não deveríamos nem pensar em tentar separar isso, como a gente estava comentando. porque a mesma palavra que a gente usa, se você pegar na raiz hebraica, isso é uma coisa interessante que talvez a gente sempre tenha que também trazer à tona. Avodá. Então, quando você pega lá, por exemplo, Lia, quando o Jacó estava servindo, ele estava trabalhando, ele estava fazendo um esforço físico, trabalhou sete anos para conseguir casar com a mulher que ele desejava, e no caso ele tem que trabalhar mais tempo e tal. A palavra ali, ou nos mandamentos, seis dias trabalharás, a palavra ali é avodá. Então, avodá tem esse sentido do esforço físico do trabalho. E existem outros inúmeros, talvez a gente possa conversar com mais detalhe aí no nosso encontro, mas existem outros inúmeros versículos bíblicos que quando você tem aquela mensagem de adorar a Deus, a raiz da palavra é a mesma, avodá. Então, a Bíblia, ela nos ensina de uma maneira muito clara que no trabalho é uma maneira também de eu adorar ao meu Deus. Então, eu não posso separar, eu adoro o Deus na igreja, mas no meu trabalho eu sou diferente. Não, eu ali também, eu adoro ao meu Senhor. Até que é uma coisa interessante quando o irmão estava falando do ganhar o pão, essa coisa toda. essa é uma das grandes heranças da reforma protestante que a gente acabou esquecendo. A reforma tem várias heranças, a questão da salvação, mas uma das heranças, ela mudou a doutrina do trabalho. E quando Lutero faz uma observação na oração do Pai Nosso, e ele diz, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele faz uma explicação incrível. Ele fala, olha, aqui nesse momento, quando eu oro pelo pão nosso, eu não tenho que olhar só por aquele pão. Eu tenho que orar por aquele agricultor que plantou o trigo, pelo padeiro que fez a massa, por alguém que fez o pão. Então, eu tenho que ter... Isso poderia servir, por exemplo, nas obras sociais de uma igreja. É muito bonito você ver aí uma juventude participar de algum evento, fazer uma obra social. Ah, hoje nós vamos trabalhar com a população de rua, aquela coisa toda. Mas, tudo bem, aquilo é bom, é o que eu estou vendo. Agora, o que eu não estou vendo? Para mim, dar uma sopa, alguém teve que plantar aquele alimento. Para mim, dar um agasalho, alguém também teve que fabricar aquilo. Então, eu acho que eu tenho que ter essa visão de poder orar por tudo aquilo, porque vem antes daquele bem econômico, porque se você pegar a população vulnerável hoje do Brasil, os pobres, na realidade, em termos materiais, eu estou falando agora, além do conforto espiritual, eles precisam de algum bem econômico. Alguém precisa de uma roupa, alguém precisa de uma comida, alguém precisa de um remédio, tudo isso tem um bem econômico. Então, essa visão do trabalho, ele vem por trás daquilo que eu tenho que produzir, e através do meu trabalho, eu estou servindo alguém com um bem, eu conheci tanto daquilo. isso é uma visão que, essa visão holística, essa visão que enxerga o todo, a cadeia, vamos dizer assim, que enxerga a cadeia econômica, eu acredito que ela abrilhanta ainda mais aquilo que a gente pode compreender como a multiforme graça de Deus. Tem um conceito também que a teologia traz, a reforma trouxe, que é o conceito da graça comum, e que muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, a diferença entre um bom médico e um mau médico. Um bom médico, ele está ajudando pessoas, mesmo que ele seja uma pessoa que não crê no Senhor, mas ele, mesmo que ele esteja motivado ali por uma razão econômica, mas por meio daquele serviço, a dor, o sofrimento, aquilo que age como fruto do pecado, no mundo, está sendo aliviado. Então, se você vê um incrédulo fazendo uso de uma capacidade de trabalho para aliviar a dor do próximo, por que não eu, cristão, não poderia fazer uso de uma maneira muito mais plena, não é isso? É, não, é verdade. Nesse ponto, eu queria fazer uma observação que eu acho interessante. a diferença entre o trabalho do cristão e o trabalho do não cristão, ela está mais no trabalhador do que no trabalho. As pessoas, às vezes, elas gostam de serem encaminhadas e pensar no seguinte sentido, bom, o cristão, ele faz um trabalho diferente. Não, é mais importante eu dizer para você que a diferença de um trabalhador cristão e de um trabalhador não cristão está no trabalhador e não no trabalho. Alguém do mundo secular também pode fazer um bom trabalho. Mas a diferença do trabalhador cristão é que ele sabe, ele tem a consciência que a natureza do trabalho criado ela foi feita por Deus. Ou seja, eu estou ali também para prestar glória ao meu Deus. Então, acho que isso é uma grande diferença, essa compreensão de que o trabalhador cristão de quem é Deus e aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo para louvar ao meu Deus. Então, quando você tem esse sentido, sim, e quando você tem esse sentido de que você está adorando a Deus, não tem como você fazer um mau trabalho. Então, essa compreensão do bom trabalho, a Bíblia fala muito isso, reforma protestante, por isso que tem herança do relógio, do banco suíço, da pontualidade britânica, isso são coisas heranças da reforma protestante. Então, isso vem dessa compreensão, porque se eu estou fazendo algo para Deus, Jeremias fala, ai daquele que fizeram a minha obra de uma forma negligente, indisciplinada, então, não tem como eu fazer um mau trabalho, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo como uma forma de adorar a Deus. Sabe o que é o mais importante? O meu Deus é um Deus trabalhador. A Bíblia começa com isso, com um Deus trabalhador, trabalhou seis dias e a cada trabalho ele viu que era bom, quando ele criou o homem era muito bom, que era excelente e tal. Então, tudo que ele fazia era bom, é dessa maneira que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar uma forma do meu trabalho, puxa, eu terminei o dia, como lá nos seis dias também, puxa, foi bom o meu trabalho, ou como professor, ou como médico, ou como advogado, ou como agricultor, nada me dá mais satisfação no final do dia na fazenda, puxa, que bonito que ficou esse plantio, que bonito que ficou esse preparo de solo que eu estou fazendo. Então, há uma satisfação. E sabe, há uma compreensão interessante do trabalho. A Bíblia fala muito que começa isso no início, você também encontra isso em Isaías, que Deus não quer que o mundo seja um caos. A terra era um caos, aí quando ele cria, ele coloca harmonia, Deus coloca beleza na terra, na sua criação. e o trabalho é uma forma de a gente continuar essa restauração. Então, quando eu tenho uma janela que é quebrada na minha casa, eu chamo um vidraceiro e ele vai lá, arruma com o seu trabalho aquela janela, ele está restaurando aquela harmonia, aquela beleza. Quando um pedreiro vem e conserta uma calçada, conserta uma parede que foi quebrada, ele está voltando a colocar, não é o caos, não é aquela coisa que está abandonada, que está largada, mas ele está voltando a trazer ordem. Então, o trabalho é uma continuidade daquele trabalho inicial, daquele meu Deus trabalhador, eu vou continuar colocando ordem nesse mundo, beleza, harmonia. Um médico, quando coroa uma doença, ele está criando algo que estava num caos, que estava bagunçado no organismo, ele volta a trazer harmonia. Então, essa é uma maneira da gente continuar uma extensão daquilo que Deus fez lá no início. isso se chama trabalho, né? Ou seja, é uma forma de nós reproduzirmos a natureza do nosso Deus, como imagem e semelhança dele. Amém. Aliás, se você pegar na Bíblia, é uma coisa interessante, todos os personagens da Bíblia, pode reparar, quando fazem alguma referência, eram pessoas, assim, eu diria, trabalhadoras mesmo, madrugador, e levantou Moisés de madrugada, e levantou Josué de madrugada, e de madrugada foi orado, você nunca vai ver alguém, o cara levantou meio de, aliás, eu sempre gosto de repetir isso, sabe, pastor? A única vez que a Bíblia faz referência em que alguém acordou tarde, é quando o Davi comete o adultério. Não sei se você repara bem, no meio do dia, Davi acordou, estava lá e tal, acordou por volta do meio-dia, eu olhei e vi um homem tomando pão e tal, então não dá certo, sabe? Fugir do trabalho, a Bíblia já mostra que as coisas não deram certo. Eu poderia inserir agora também uma outra imagem, quem dormiu no meio do expediente era Jonas, que estava fugindo de Deus. Mas sabe que é uma coisa interessante? Quando a gente fala às vezes de trabalho ou fala de dinheiro, a Bíblia tem tantas coisas a nos ensinar que às vezes a gente passa batido. Eu gosto de comentar há um ano e pouco, no meio da pandemia eu aproveitei e a gente foi reler a Bíblia mais uma vez e é interessante que toda vez que você reler a Bíblia ou reler algum texto ou algum livro você sempre aprende, não sei se você já teve essa experiência, a gente vai reler e eu estava lendo por exemplo uma passagem tão conhecida que qualquer garoto da escola dominical sabe aquela passagem lá de Davi e Golias, mas se a gente pegar bem, tem uma parte que antes o rei ele tenta achar alguém que possa enfrentar a Golias tem um desafio alguém que está avacalhando a gente e eu preciso que alguém possa dar aí o rei promete algumas coisas e pode vai casar com a filha dele e tal mas é uma coisa interessante a gente está falando aqui de economia que uma das coisas que o rei Saúl promete para aquele que conseguir vencer Golias é que não vai pagar mais impostos se você pegar alguém lá no meio do versículo ele fala isso então por exemplo eu não gosto de economia falar de dinheiro falar de impostos de tributo isso não é coisa para cristãos é porque a bíblia fala lá olha um dos chamatriz uma das oferendas uma das coisas para atrair alguém para poder enfrentar o gigante Golias é que não ia pagar mais impostos então tem algumas curiosidades que é interessante interessante a gente agora vai começar a caminhar na direção dos conceitos de empreendedorismo antes da gente chegar nisso queria para você que está nos acompanhando na nossa live aqui estamos falando sobre empreendedores empreendedorismo segundo a visão do reino de Deus estamos falando aqui com o doutor Antônio Cabreira ele será um dos nossos palestrantes agora no evento da Consciência Cristã 2023 que vai acontecer de 16 a 21 de fevereiro de 2023 você que está nos acompanhando se ainda não fez sua inscrição corra lá faça sua inscrição inconscienciacristã.org.br o tempo do nosso próximo evento será Rei dos Reis o doutor Antônio Cabreira ele vai estar ministrando o seminário ele vai estar ministrando dentro do seminário empreendedores do reino juntamente com o pastor Paulo Oliveira que inclusive já participou também de lives anteriores sobre esse mesmo assunto e aí você pode ir lá nas lives anteriores aqui no Instagram ou lá no nosso canal do Youtube e fazer e poder assistir a nossa live ok gente? então está dado o recado aí para vocês doutor Antônio quando nós falamos de trabalho é muito fácil a gente lembrar de textos como diz lá em Colossenses que nós devemos servir aos nossos senhores é óbvio que naquela época não existia CLT o que existia era escravidão que aí alguns cometem um anacronismo de achar que aquela escravidão era a escravidão que tivemos no Brasil mas alguns contextos diferenciavam ali o que a gente tinha era uma relação trabalhista então é muito fácil você identificar o que era o servo e o que era o senhor ou seja o patrão e o empregado quando a gente fala de empreendedor a gente está falando basicamente do empresário que seria provavelmente o patrão o senhor naquele texto lá de Colossenses é muito fácil a gente identificar que o servo deve servir ao seu senhor como se servisse a Deus não só quando está sendo visto mas também quando o chefe não está perto fazer o melhor trabalho e no caso de empreendedor o que deveria primeiramente motivar o empreendedor cristão vou cometer uma heresia aqui pastor essa é a minha opinião é uma coisa interessante para mim o melhor livro de empreendedorismo é a bíblia e as vezes a gente fala não a bíblia não tem nada a ver a bíblia é um livro da salvação da minha alma claro que é mas eu não posso entregar esse assunto assunto da economia assunto do trabalho ao mundo secular esse eu não tenho assim eu não tenho um deus da salvação e eu não tenho o meu deus é o deus do trabalho é o deus da salvação é o deus da riqueza é o deus da pobreza ele é o deus de todas as coisas da minha vida e ele também é o deus do meu trabalho então essa é a primeira concepção que a gente tem que ter e o que é interessante é que no cristianismo eu e você nós temos um deus criador isso é muito importante as outras religiões elas não tem isso isso é uma natureza típica do cristianismo nas outras religiões há um misticismo alguma figura mitológica por exemplo misticismo africano misticismo nórdico uma batalha entre dois gigantes um gigante venceu o outro aí com um olho ele criou a lua com outro olho ele criou o sol e assim vai não eu tenho um deus que criou o gênesis é muito claro a respeito disso então eu tenho um deus que é empreendedor porque empreender é isso é você criar alguma coisa é você praticar isso no seu dia a dia então minha heresia assim eu acho que aqueles que empreendem eles estão um pouquinho mais próximos de deus sabe eles também estão ali criando estão falando veja assim pra tentar realçar eu sempre gosto também de dizer esse celular que eu estou usando aqui agora a gente está permitindo a gente fazer essa live qual é a diferença desse celular de 20 anos quando a minha avó não tinha um celular a diferença aqui é criação é empreendedorismo porque se eu pegar o lítio que faz a bateria desse celular que eu estou usando ele já tinha sido criado por deus só que alguém depois empreendeu descobriu aquilo na natureza ao redor e daquilo foi indo e se transformou nesse celular então isso é empreender quando eu uso a criação das coisas que deus me criou ao meu redor e dali eu vou tirar a cura da vacina do covid a cura do câncer eu vou criar uma coisa nova então empreendedorismo é a maneira não tem nada é uma coisa interessante que possa ter tanto impacto que eu possa servir ao reino como através do meu trabalho do meu empreendedorismo é uma maneira de eu poder mostrar o amor de deus às outras pessoas melhorando a vida das pessoas trazendo mais conforto trazendo mais saúde então isso é e por incrível que pareça qualquer coisa que você possa fazer nem que seja produzir água tem aquela história interessante que as pessoas gostam de contar para enriquecer quando um rei vai visitar naquela época medieval logo depois da reforma ele vai visitar lá uma grande catedral e claro que a principal figura era o arquiteto que fez o desenho os arcos góticos aquela coisa toda então o rei fica impressionado com os arquitetos e com os pedreiros com os carpinteiros os artesãos todos ali fazendo aquela obra incrível magnífica e quando o rei está saindo de repente ele vê ali um cara ali passando ali fazendo um serviço muito simples e ele fala o que você está fazendo eu falo eu também estou construindo uma catedral e é assim não importa você também está dando uma contribuição pode ser a mais simples possível eu acho que esse foi o grande ensinamento da reforma protestante dessa valorização de se empreender de se fazer alguma coisa porque até então por exemplo você tinha uma distinção só a carreira religiosa o empreender num monastério que seria algo digno o resto ninguém ligava aí Lutero e Calvino vem e fala não, negativo e Lutero fala uma coisa até que é impressionante ele diz o seguinte que olha uma mulher ordenhando uma vaca agrada tanto a Deus como alguém que prega o sermão de um púlpito então ah não meu pastor não meu pastor claro que faz mas também aquele que está às vezes limpando o banheiro da igreja ele também está fazendo um trabalho extremamente importante é claro se aquele trabalho for feito para a glória de Deus então acho que essa compreensão é muito bonito agora é claro você tem que entender que no Brasil não é fácil empreender estou fazendo uma mensagem agora que é um pouco secular o Brasil é um país difícil de empreender a questão da liberdade econômica é um país altamente burocrático então essa mídia que eu te comentei fé e trabalho a gente tenta trabalhar muito isso não é porque eu tenho essas dificuldades que também eu não vou empreender eu tenho que saber superar essas dificuldades ultrapassar essas barreiras e aí eu possa realmente servir e agradar a Deus de alguma maneira que o meu coração se satisfaça qual é então os maiores desafios de um empreendedor cristão porque assim o senhor se referiu a desafios de um empreendedor num contexto mais geral como a burocracia o próprio Estado que está ali com o pé no pescoço do empreendedor às vezes mas assim para um empreendedor cristão quais são os desafios específicos para ele? eu diria assim que o grande desafio tanto para o empreendedor cristão como não cristão é a falta do reconhecimento assim isso não deve servir de desânimo não é que a gente está procurando louvor que as pessoas possam estar batendo palmas mas se você reparar bem vamos falar primeiro do mundo secular você não vê praças por exemplo ruas com o nome de empreendedores você só vai ver ruas com o nome de políticos de quem foi governador governador e tal senador e tal deputado federal agora você não vai ver o nome empreendedor e tal não existe isso agora o que a gente tem que olhar que a contribuição para o mundo vamos pegar aqui por exemplo o Bill Gates na hora que eu estou falando que eu estou aqui na Índia na Índia a primeira coisa que a gente pensa em termos de mídia social é a Madre Teresa de Calcutá que fez um trabalho incrível foi assim uma obra social que continua até hoje isso toca o nosso coração como exemplo da ação social só que eu vou dizer uma coisa pra você olha só e vou tentar explicar pra não ser mal compreendido mas na minha opinião o trabalho por exemplo do Bill Gates quando ele cria o Windows a Microsoft ela dá uma contribuição maior do que a Madre Teresa de Calcutá por quê? porque hoje você pode ir lá no interior da África você vai ver uma mulher usar por exemplo um celular pra poder marcar uma consulta de um nenê que vai nascer a mobilidade que o celular traz pra essas pessoas você vai poder pegar um pequeno pescador lá no interior da Nigéria e vai conseguir saber como vender melhor o seu peixe você vai pegar um pequeno agricultor no interior do Vietnã que às vezes ele vai usar um celular pra ver a meteorologia então o bem que isso traz para as pessoas tirando-as da pobreza tirando-as da miséria é incrível tinha um economista que chamava Frederic Bastia que era um cristão inclusive e a Bíblia também já fala isso fala que o nosso grande problema é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê então eu vejo a obra social nossa é coisa incrível agora o que é o que eu não vejo é aquelas coisas que existem atrás que tem milhares de empreendedores que estão criando alguma coisa estão fazendo a camisa que eu estou vestindo estão fazendo a pasta de dente que eu estou usando para escovar o dente porque as pessoas elas gostam assim o que eu percebo no ato de empreender é que a gente tem uma compreensão muito grande e a gente tenta terceirizar o nosso pecado terceirizar a nossa culpa eu chego e falo o seguinte ah o grande problema hoje é o consumismo né essa ganância não isso é da natureza humana eu não posso crer que por exemplo nossa se você entrar num shopping hoje que coisa terrível você é induzido a natureza humana é assim agora é melhor eu ter esse mundo onde eu tenho essas coisas à minha disposição do que eu estar numa Coreia do Norte do que eu estar numa Venezuela onde eu não tenho o que comer antes aqui da Índia eu passei no Sudão do Sul no Sudão do Sul 93% da população ainda não tem energia elétrica você consegue imaginar isso? só 7% então eu falo hoje de mudanças climáticas de uma série de coisas mas e essas pessoas que não tem acesso a uma coisa básica porque alguém não teve lá ainda para empreender para criar alguma coisa então essa falta de reconhecimento e eu transpasso isso também para o nosso mundo cristão então às vezes aqueles que empreendem eles são mal compreendidos aquele que a gente comentou ah esse é um cara só ganancioso ele pensa só trabalhar mas ele está porque aí a gente tem que trazer algo que a gente esquece também que é a questão da vocação que é algo básico do cristão hoje a palavra vocação inclusive ela pertence muito mais ao mundo secular essa pessoa é vocacionada para ser médico eu tenho um filho que é vocacionado para ser professor ele gosta mas essa palavra tem na sua origem uma origem religiosa quando chegou lá em 1 Coríntios e Lutero foi traduzir a Bíblia ele traduziu vocação então a gente precisa entender um pouco mais isso para que esses empreendedores eles possam ser não é que eles precisam ser louvados não se trata disso mas ter um pouco mais de reconhecimento inclusive na igreja e não tratar um empresário alguém como só alguém que pensa no dinheiro eu preciso olha eu preciso empreender ou para mim contribuir como empresário ou pelo menos para mim gerar um emprego para alguém receber um salário e através disso ele ser desimista na sua igreja porque veja da onde vem o dinheiro que eu vou imprimir Bíblias para mandar para esses missionários da onde vem o recurso que eu posso ajudar a missionários vem do fruto do trabalho de alguém que empreendeu e que fez alguma coisa as pessoas elas não tem noção do quanto a tecnologia o trabalho contribui diretamente com a obra do Senhor porque e o quanto o desdobramento da palavra ensinada e pregada ela é tão tão grandiosa porque certa vez eu dei uma palestra na consciência cristã também no evento empreendedores do reino e a minha palestra foi sobre a tecnologia e a igreja e nas minhas pesquisas eu fui exatamente investigar sobre a reforma e fazer minhas leituras sobre o assunto o impacto do Gutenberg na reforma foi central para que a reforma acontecesse ou seja a criação da imprensa a criação da que os documentos que possibilitaram a reforma além disso o incentivo desses documentos serem lidos e aí você tinha pessoas analfabetas que agora eram incentivadas a ler a multiplicação do número de documentos e a velocidade disso permitiu com que as pessoas diminuíssem aquela dependência e a escravidão ideológica que se tinha da igreja da época as pessoas não entendem o desdobramento que a reforma por meio da tecnologia por meio do trabalho do Gutenberg foi essencial para que a miséria fosse vencida para que as pessoas mais universidades fossem criadas mais pensadores fossem incentivados e cada vez mais o desenvolvimento que veio como resultado dessa libertação da mente e do coração humano e isso se deu por meio do trabalho não é isso? Amém amém eu gosto muito de Jó do capítulo 28 você tem lá o versículo mas em cima você tem aquele subtítulo que foram colocados na tradução e Jó 28 diz assim o homem apropia-se das riquezas da terra então é isso que Gutenberg fez ele se apropriou dessas riquezas das coisas então é essa visão que eu tenho que ter como empreendedor das riquezas que estão ao meu lado acho tão interessante que eu tenho um trabalho voluntário no Mackenzie na Universidade Preteriana Mackenzie e em determinado momento em alguns anos o Mackenzie criou um centro que hoje é o maior centro de pesquisas do grafeno o grafeno é um produto incrível que pode revolucionar muita coisa no futuro como Gutenberg revolucionou porque ele é muito mais resistente do que o aço 200 vezes mais resistente ele tem uma condutibilidade térmica maior no cobre e é o elemento mais leve da natureza então se imagina milhares de utilidades que ele vai ter mas achei interessante que quando a gente foi fazer a inauguração desse centro no Mackenzie nós convidamos o prêmio Nobel de química é um russo de física desculpe que ganhou que descobriu o grafeno então a palestra inaugural o auditório todo lotado e tal e aí fez alguém fez uma pergunta para ele depois da palestra o que mais impressionou ele na criação do grafeno ter ganhado o prêmio Nobel aquela coisa toda ele vira e disse o seguinte a gente falou olha a coisa mais impressionante no descobrimento do grafeno é a gente saber que o grafeno ele sempre esteve aí na natureza eu apenas descobri ele então olha que coisa incrível um negócio tão simples mas é chocante uma coisa que pode revolucionar Deus já tinha criado lá atrás então através do ato de empreender de eu criar eu vou poder usufruir como o Jó 28 fala eu vou me apropriar dessas riquezas da bênção da criação para poder atender a um doente atender a um faminto melhorar a vida então eu acho que isso que é incrível isso que é empreendedorismo cristão e agora eu acho muito bacana eu vou insistir você é até um pouco chato essa importância de vocês trazerem sempre esse tema na consciência cristã porque o que me entristece o coração é quando a gente não trata disso na igreja a gente começa a ter uma geração de empreendedores que não tem essa compreensão do mundo isso está acontecendo muito nos Estados Unidos que era ainda é mas era muito mais uma nação cristã e se você pegar hoje os empreendedores mais ativos dos Estados Unidos você começa a perceber o nascimento de uma geração que não tem muito essa concepção que a geração anterior tinha da criação de Deus da obra de Deus no nosso dia a dia você está me ouvindo bem está cortando ou não? estou ouvindo às vezes ele tem uma falhazinha aqui mas dá para compreender doutor caminhando agora para o final quais conselhos o senhor daria para um cristão que deseja se tornar um empreendedor cristão? olha primeiro ter essa compreensão que a gente comentou bastante aqui eu acho que isso aí é muito fundamental você entender e ser realista das dificuldades que você vai enfrentar adiante porque são duas coisas distintas e ninguém está denegrindo ninguém você tem que ter compreensão você ser um funcionário é ótimo é importante mas é um tipo de atividade o empreendedor é um negócio já assim diferente é uma pessoa que tem que confiar muito naquilo que ele está fazendo porque ele não tem aquela segurança de chegar no final do mês no final do dia vai ter ali o seu salário então você primeiro precisa entender o passo que você vai dar olha eu vou entrar num negócio a gente não tem a garantia que você vai dar certo ore primeira coisa orar bastante se esse é o caminho que você vai realmente tomar e nesse ponto eu gostaria muito de trazer depois da oração a questão da vocação é muito importante a gente descobrir essa vocação qual é a tua vocação a gente fala vocação é aquele lugar onde você tem muitas portas abertas mas só tem uma que foi aberta por Deus você vai ter que descobrir qual que é essa porta porque às vezes assim eu não posso ir apenas porque alguém disse que é bom eu não posso ir apenas criar um negócio porque eu estou vendo alguém criar eu também só quero estou pensando no dinheiro procure descobrir realmente qual que é a sua vocação isso é uma herança que a vocação inclusive ela é dada não é para o Estado para alguma instituição ela é dada para o indivíduo então eu tenho que saber entender isso quando eu entendo isso eu tenho chance de poder ir adiante porque eu vou ter que ter o meu sustento eu tenho que ter o meu desenvolvimento social mas quais são os meus talentos qual é a habilidade aonde eu sou bom eu por exemplo eu sou agricultor eu sou bom para plantar para mexer com a terra essa coisa toda eu talvez não seria bom para fazer outra coisa ser um comunicador ser um desenhista sei lá então depois da oração é a vocação e terceiro é você entender que tudo aquilo que você for fazer quando você descobrir a sua vocação é você entender que aquele trabalho de forma integral você está fazendo para honra e glória para o nosso Deus maravilha que coisa boa poder se falar sobre sobre algo que toma 88 mil horas da nossa vida não é isso? 88 mil horas da nossa vida eu creio que você conseguindo conceber eu mesmo quando eu estava na minha vida profissional mais voltada para o secular vamos dizer assim eu sei que essa diferença entre secular e sagrado isso não existe mas me angustiava muito doutor eu ficava muito angustiado porque eu pensava assim e dizia meu Deus eu vou passar a minha vida e vou morrer e vou ter na minha lápida e aqui morreu um grande engenheiro mas eu disse meu Deus eu quero ir além e aí quando eu pude descobrir realmente que eu poderia ser um engenheiro para a glória de Deus eu aliviei essa carga no meu coração e trabalhava mais feliz até o dia que Deus disse assim mas a vocação que eu quero lhe dar não é mais essa eu quero eu quero que você trabalhe com pastoreando pessoas cuidando da vida espiritual das pessoas e eu creio que esse caminho de você olhar para o Senhor e dizer assim o que é que o Senhor quer que eu faça é que eu seja um empreendedor vou fazê-lo que eu seja um pastor vou fazer que eu seja um bom filho que eu seja um bom marido que eu seja uma boa esposa que eu seja eu acho que essa vocação esse conceito que o Senhor falou aí ele é muito muito importante para que a gente possa empreender para Deus da melhor forma nesse mundo secular nesse terceiro ponto porque assim a grande coisa que é o grande questionamento as pessoas sempre ficam falando assim ah mas qual emprego eu devo escolher o que eu devo fazer para onde que eu vou na realidade acho que a pergunta deve ser o seguinte para onde que Deus está te chamando é como o Senhor encontrou o Seu chamado então é aí que eu vou encontrar através desse chamado eu vou encontrar uma maneira e vou entender que o fato de eu empreender é o ato de eu poder servir ao próximo eu não sei o que que você vai fazer mas quando você encontrar esse chamado e através da oração você vai encontrar isso é a melhor maneira que você vai ter de poder servir ao próximo e cumprir aquilo que a gente chama de a regra de ouro da Bíblia estou falando agora em termos de economia que amarás o teu próximo como a ti mesmo então se a gente trouxer essa concepção o empreendedorismo cristão isso é um negócio incrível ah eu sou um alfaiate então se eu amo o próximo como a mim mesmo quando eu fizer uma camisa eu quero fazer uma camisa tão boa tão perfeita de qualidade com um corte tão certo como se fosse para mim então quando eu vou plantar um produto olha aquele é como se fosse eu que fosse consumir aquele arroz e tantas vezes o meu arroz está indo para a China está indo para outro estado não sei para onde mas está indo como se fosse feito para mim então essa regra de ouro quando ela é aplicada no empreendedorismo na economia no meu dia a dia você pode ter certeza que ela é uma benção você descobriu o seu agora veja bem quais são os seus talentos aí através da vocação que a gente possa realmente encontrar isso e às vezes você tem múltiplas vocações não pensa que vocação é só um negócio tem mulheres que são vocacionadas para ser esposa e vocacionadas para ser professoras a gente tem que saber entender um pouco talvez aí dentro do empreendedorismo cristão a gente precisa ter um sub-item lá vocação porque através dessa vocação certa é que você vai ter o sucesso no empreendedorismo cristão que você vai ter